1, 2, 3, FUNK! Boa tarde, apaz do Senhor, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vim deixar uma palavra para os nossos corações que vai se encontrar no livro de Salmos, capítulo 68, o 5, que vai nos dizer assim. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Aleluia, glória a Deus. Podemos viver rodeados de pessoas, mas ainda assim nós nos sentimos sozinhos. Temos que nos lembrar que Deus é o nosso Pai e protetor. Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele cuida de nós e é a nossa única esperança. Ele é o nosso único amigo. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Fiquem com Deus. Aleluia, glória a Deus. Já é madrugada e o sono não vem. Nos olhos, as lágrimas me fazem lembrar que ainda tenho a Ti. Horas em silêncio, sozinho a Te falar. Se não vieres agora, não vou aguentar. Filho meu, estou te ouvindo, logo tudo vai passar. Só fica mais um pouquinho falando comigo. Gosto tanto de conversar. Filho meu, me aperta o coração de te ver assim. Ó, nessas horas eu sou o seu único amigo. Não vou te desamparar. Senhor, eu preciso de Ti. Vem me ajudar, não consigo mais dormir. Por isso estou aqui, pra te chamar. Não entendo como faz, nem como farás. Só entrego minha vida em Tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Filho meu, estou te ouvindo. Logo tudo vai passar. Só fica mais um pouquinho falando comigo. Gosto tanto de conversar. Ele diz, filho meu, me aperta o coração de te ver assim. Nessas horas eu sou o seu único amigo. Não vou te desamparar. Senhor, eu preciso de Ti. Vem me ajudar. Não consigo mais dormir. Por isso eu estou aqui, pra te chamar. És minha única solução. O verbo a proclamar. Não entendo como faz, nem como fará. Só entrego minha vida em Tuas mãos. Eu entrego o Senhor. Aleluia. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Minha vida em Tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe cada um.